Olá pessoal, hoje vou-vos trazer uma análise do ZTE Blade V 2020 Smart. As companhias têm claramente de começar a que arranjar outra solução para estes nomes estupidamente grandes. Mas não estamos aqui para falar dos nomes, mas sim do telemóvel. O Blade V 2020 é um equipamento de gama média-baixa em termos de valor, por volta dos 200€. Poderá satisfazer aqueles que procuram um equipamento com um ecrã bastante grande, estamos a falar de 6.8 polegadas, uma câmera bastante razoável e uma bateria bastante duradoura. Ao contrário de vários equipamentos que eu já trouxe a este canal, que eram construídos em plástico, mas de boa qualidade, O Blade V infelizmente é um equipamento que nota-se que a ZTE poupou demasiado na sua qualidade de construção. É então um equipamento totalmente construído em plástico, mas que nota-se que em termos de acabamentos fracos e com uma sensação de um equipamento barato, são talvez um dos pontos mais negativos deste equipamento. Mas infelizmente não é o único. Com um ecrã IPS de resolução de 720x1640, tem uma densidade de 260 pixels por polegada. Tem um ecrã gigante de quase 7 polegadas, são 6.82 para ser mais preciso. Torna-se sem dúvida um equipamento excelente para consumo de multimédia, neste caso como vídeos, e-books ou mesmo artigos na internet. E devido à sua resolução, temos um benefício que é a autonomia. Temos uma bateria de 5.000 mAh e podemos contar com uma autonomia para todo o dia. Não podemos esquecer que mesmo que tenha uma bateria muito grande, neste caso 5.000 mAh, é realmente muito grande, mas também temos um ecrã gigante. Não se esqueçam desse pequeno pormenor. Por isso, contem com uma bateria de autonomia para um dia inteiro. O desempenho do Blade V poderá ser o segundo ponto negativo deste equipamento. Temos um processador Spritram Unisoc, nomeadamente o SC9863A, com 8 núcleos, mas de frequência máxima a 1.6. Temos uma performance bastante razoável durante a utilização do equipamento, mas em multitasking longe de ser boa. Temos algumas quebras de passagem de aplicação para aplicação, e até mesmo com os seus 4 GB de RAM, que deveria ser mais do que o suficiente, por vezes o ZT Blade não consegue aguentar mais do que 3 aplicações a funcionar ao mesmo tempo. Fiz um pequeno teste, neste caso utilizei um jogo que não precisa de grande poder de processamento, não precisa de grande memória virtual, neste caso de memória RAM, e ao fazer a mudança desse jogo para uma aplicação e voltar novamente ao jogo, eu reparei que ele automaticamente reinicia, o que quer dizer que o processador ou a memória RAM não aguenta ter aquelas aplicações que precisam de algum tipo de processamento em standby. Querendo aqui parecer que realmente trata-se apenas de uma má gestão do próprio processador barra RAM e não propriamente dos seus 4 GB, porque com 4 GB de RAM, normalmente equipamentos como estes deveriam aguentar pelo menos 5 aplicações em standby. Antes de avançarmos no vídeo, se procuras uma pulseira de atividade com sensor cardíaco, monitorização de sono e um ecrã a cores, eu juntamente com a Prozzi estamos a sortear uma pulseira de atividade, a Core HR Iris X, que para isso basta participar através do link que vai estar na descrição aqui em baixo, não se esqueçam de participar as vezes que quiserem, boa sorte e agora de volta ao vídeo. De forma geral, o Blade V conseguiu entregar uma experiência razoável de utilização, seja em videojogos tais como Call of Duty, que normalmente precisa de bastante poder de processamento e algum poder gráfico, ou até mesmo outros jogos de plataformas, conseguiu manter um desempenho acima do esperado, mantendo sem qualquer problema entre 50 a 60 frames nestes videojogos e com qualidade gráfica intermédia. Câmera fotográfica, neste caso estamos a falar de 4 câmeras fotográficas, uma principal de 16 megapixels de abertura máxima de f1.8, onde eu consegui registar um alcance dinâmico bastante acima daquilo que eu estava à espera. Aqui no meu setup normalmente existe um grande contraste de exposição, porque normalmente está muito sol lá fora e aqui está muito escuro. Durante os testes consegui então manter algum detalhe, neste caso bastante detalhe nas zonas de sombra muito escura e até mesmo nos highlights não ficaram absolutamente estouradas, algo que eu sinceramente estava à espera que acontecesse, não aconteceu. Ao contrário de vários outros equipamentos que trouxe ao canal, o ZTE conseguiu manter um equilíbrio bastante satisfatório na sua câmera ultra wide angle de 8 megapixels no seu equilíbrio de alcance dinâmico. Entrega-nos assim praticamente o mesmo registro que nós obtivemos na câmera principal. Temos também duas outras lentes de 2 megapixels, uma unicamente para medição e registro de profundidade, para melhores efeitos de desfoque, melhores efeitos bokeh, e uma outra macro, onde eu realço aqui a boa distância mínima focal, permitindo-nos praticamente encostar a lente ao motivo que nós queremos fotografar, aonde tem um único defeito que é a sua resolução, que é muito baixa. São 2 megapixels e aqui através do software ele não vai estender, ele não vai fazer um upscaling da foto. O que quer dizer que nós quando fotografarmos macro, ele vai fazer exatamente uma fotografia de 2 megapixels e não de 12 megapixels, algo que nós já estamos habituados que outros equipamentos o façam através de software. O ZTE Blade V é realmente um equipamento que não nos entrega a melhor performance em multitasking ou a melhor qualidade de construção. O ZTE Blade V é no entanto um equipamento que nos traz um ecrã bastante bom, bastante grande, que eu realço aqui que é excelente para leitura, se eventualmente fores daqueles que gostam de fazer a leitura em smartphones, é sem dúvida muito bom para e-books, artigos de internet, notícias, é sem dúvida muito bom e também uma câmera muito razoável. Deixo então aqui nesta análise os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Espero que tenham gostado deste vídeo, se por acaso tiverem alguma dúvida em relação a este equipamento, não se esqueçam de comentar aqui na barra de comentários, façam as vossas questões à vontade, estarei aqui para ajudar, estarei aqui para tirar as vossas dúvidas. Subscreva-se ao canal se gostaste deste vídeo e se gostaste deste canal, deixa um like para apoiar o canal e vemo-nos num próximo vídeo. E devido à sua... À sua que, meu? Pelo... É tu és? Tu és? Temos um processador... Spritram... 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 Spritram...